Fala galera, tudo bem com vocês, aqui é o Rosito Games e a gente vai jogar o jogo do escape do dentista Vamos lá começar, tô pulando aqui os lasers, as pastas de dente Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu joinha e seu like Vamos lá passar pelas... Ih, caí! Eu caí, eu caí, eu caí na pasta mortífera, mãe Mãe, eu caí na pasta mortífera Pega o checkpoint Pega o checkpoint Aqui ó, a gente tá aqui, a gente some aqui Eu tava vendo se dá pra subir ali Agora vamos passar aqui Que eu acho que a gente vai entrar dentro da barriga do dentista, mãe Falei que a gente ia entrar dentro da barriga do dentista É, entrou... Ih, tô lá nos dentes igual da vovó Dentes igual da vovó, todo podre Mas ele é dentista, né? Ele tinha que ter os dentes branquinhos Sim Porque ela é dentista do mal A Yamilete tá com nós Amiga, a Yamilete Pula A Yamilete já tá passando ali Spera... Mi... 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 Mi vamos aqui quando as colunas aqui aí a amelete já tá indo lá para frente já é para você no cocô nos fezes para passar nas fezes pelo popozão do dentista o popozão do dentista olhei agora vamos entrar na porta pegar o checkpoint e vamos pular em cima dos dentes tem que tomar cuidado com os dentes é martíferos um o o o o o o o foto Ola. Ola. Ah. Eita, morri. Morri, galera. Passa pelos canos. Chegamos aqui fora. A vovó tá lá. Não, o dentista também. Foi preso. Toma, dentista. Olha o dentista ali preso, mãe. O dentista tá ali preso. Necessita comemoração. Vamos pegar esse jump, pad e esse speed. Vamos lá. Vamos lá. Pomo se ganache. Tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac.